Esse cara azarado só queria se livrar dessa fantasia de gato. Eu me transformei num monstro! Mas sua sorte está miada. Ai! Não! Lino, uma aventura de sete vidas. Hoje nos cinemas. Sobre mim fizeram-se leis fundamentais. Posso ser arte ou bela em várias formas. Uma lua rara leva em seu nome minha cor. Por que foi faltar aquelas aulas de enigmas? Aí a novela não vai ser as coisas também. Alguma planta? Não pode ser. Miau, 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 miau. Talvez algum tipo de madeira? Miau, não sei. Aí tem essas leis e a tal da cor. Talvez alguma tinta. Ela pode ser arte, bela, de diversas formas. Mas aí tem esse negócio de ser rara. Miau, talvez seja a matéria-prima de uma tinta. Ah, macacos me mordam. Como é difícil. Espera, espera. Leis fundamentais, pedras, os dez mandamentos. Os dez mandamentos foram escritos sobre pedras. E pedras podem ser arte ou belíssimos objetos quando lapidadas. Mas e essa loucura de cor de lua rara? A lua, até onde eu sei, é branca. É, não sei. Hum, lua azul. É um nome que se dá à segunda lua cheia em um mesmo mês. E ela é rara. Bom, então temos uma pedra azul que é rara por aqui, né? Safira azul é o nome dessa belezura, Lino? Esse é o nome da pedra. Miau, tá crescendo. Conseguimos, resolvemos o primeiro enigma. Ah, muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui no verso do livro se a resposta tá correta. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, tá aqui, é isso mesmo, safira azul. Tá correto, Lino, acertamos. Você bateu a cabeça, será que eu tô ouvindo direito? Como assim? Você está me dizendo, Miau, que estamos parados aqui há três horas, Miau, tentando decifrar esse maldito enigma, Miau. E o senhor sabia o tempo todo que as respostas estavam, Miau, no verso do livro? Eu achei que a gente estava se divertindo. A gente estava tão feliz. Deixa eu ver isso aqui, Miau. Tá aqui, ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pra reverter esse feitiço, eu preciso... Já imaginou um cara azarado? E um cara azarado vestido de gato? Esse é o Lino. Ele queria mudar de vida. Eu quero me livrar desse gato horrível. Das crianças e das humilhações. Se eu te disser que sou o cara mais azarado do planeta Terra, você acredita? Por que acreditaria? Mas procurou o cara errado. Eu me transformei num monstro. E o que estava ruim... O que mais me falta acontecer? Tem sete vidas. Tem sete vidas. Não é uma boa hora pra arrumar um animal de atimação. Fim setembro. Que ótimo. Nós vamos fugir nesse carro super discreto. Gostou? Hã? 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 A aventura e diversão? Hã? 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 Quis Sobadasa ao alto e solte a criança. Paolo Oliveira. Ai, como você é incrível. Isッelton Melo. É... Não sei. Lino. Uma aventura de sete vidas. 7 de setembro nos cinemas em 3D e 2D. Se inscreva no canal e ative o sininho.